E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, e se quiser dar uma força maior ainda, o Pix tá rodando aqui embaixo, que é o lojacanaldonegão, arroba gmail.com. Muito bem, bora falar sobre uma fala do Lula que deu polêmica, se eu for contar quantas vezes eu ganhasse um real, cada vez que eu digo isso, Alessandro, só que dessa vez a polêmica foi com o Flávio Dino, foi um trecho ali de uma fala dele que falava sobre essa questão de obesidade. Esse é o pior momento pra você mexer com o Flávio Dino. Bem, entendeu? E o pessoal já tava falando, falando algumas coisas, quando ele falou assim, o Lula falou o seguinte, tem gente que passa fome porque tem gente que come demais, mais ou menos isso, e aí... Era pro Flávio Dino mesmo? Não, não era pro Flávio Dino, mas na época o pessoal, o pessoal falou, ó, seu lado, hein? O pessoal que tem a língua de chicote, como diz o povo, quis atribuir essa fala aí, né, dando uma alfinetada. Dizem que era uma indireta. Mas vamos dar uma olhada no que ele falou, Alessandro, que o pessoal caiu nas gargalhadas. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó, dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens, esse que é o canal que vai te ensinar não só como você faz pra reciclar o lixo da sua casa, da sua empresa, mas também como você faz pra vender, ou se você quiser montar um ferro velho, como você faz pra comprar. Olha só quantos vídeos tem falando sobre esse assunto, tem vídeo aqui de reciclar tudo que você pode imaginar aí, mas dá uma chegadinha nesse último vídeo aqui, ó. Faz um comentário, seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem, eu vou te mandar aqui o vídeo deste momento, desta fala. E aí, por conta disso, dessa fala do Lula, o pessoal tá cobrando. E aí, canceladores? Cadê a hora? Cadê o cancelamento? A gente não vai cancelar, não? Olha o que o cara falou. Folha de São Paulo fez essa matéria. Diz o seguinte, Lula fala de obesidade de Dino em evento público e vira alvo nas redes. A declaração foi dada na cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, vinculada ao Ministério que Dino chefia. Eis aí as palavras do Lula. Exatamente o que ele disse. O nosso presidente, o presidente Lula, tá na mão. O mundo, não é apenas aquele mundo que a gente vive de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém tá com excesso de uma grisa, não sei o nosso poeta, o restante tá tudo com um pouco de obesidade, que também uma doença. Que nós vamos cuidar. Nossa médica, ministra da saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino tá andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai... Meu Deus, que vídeo maravilhoso. Com muito carinho desse mal. Esse vídeo é maravilhoso. E ele, sabe por que ele é maravilhoso? Porque o Lula está certo. Meu Deus do céu, eu não posso... Ai, eu tô sempre aqui com a pedra da moralidade pronta pra jogar no Lula, mas ele está certíssimo. Não tem nada errado nesse vídeo. Vamos de novo. Não tem nada, nada. Depois eu vou te falar o que o pessoal da oposição criticou na fala dele, pra ver se você acha que tem... Não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade. Aqui ninguém tá com excesso de magrina, não sei o nosso poeta. O restante tá tudo com um pouco de obesidade. Que também é uma doença. Se ele ia dar risada, ele segurou, hein? Não, sabe por que ele manda esse por que é uma doença? Porque ele sabe que é uma doença e ele pensou assim. Ele falou, mano, eu não posso falar da obesidade como brincadeira. Eu tenho que deixar muito claro que ela é uma doença. E ele está corretíssimo. Puta que... Olha como eu odeio esse povo anti-horário que me fez agora concordar com o Lula. Eu vou colocar dois... Eu vou colocar aqui pra você duas críticas. Deixa ele continuar, que ainda tem mais. Tem mais, ó. Segue aí, segue aí. A obesidade, que também é uma doença. Exato. Que nós vamos cuidar. Que não pode levar na brincadeira. A saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. A fome. E por isso que o Flávio Guilherme está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. E todo mundo riu. Sabe por que todo mundo... Não, sabe por que todo mundo riu? Todo mundo riu. Não é porque foi o Lula que falou. Todo mundo riu porque ele só fez uma brincadeira. E ele foi sensato. O problema é que a gente está vivendo na Alice e no País das Maravilhas. A gente está vivendo um mundo onde a imprensa é o chapeleiro louco. Tá ligado? A imprensa é o chapeleiro louco. E nós estamos aqui, tipo assim, irmão. É isso. O chapeleiro está falando que é aquilo. Até outro dia. E esse outro dia é exatamente desde o dia que o Lula foi empoçado. Nem quando ele foi eleito. Quando o Lula foi empoçado. Se dia 31 de dezembro você lançasse a mesma frase. E na outra vez não é nem o Bolsonaro. É qualquer um. Qualquer ser humano. Nossa, pronto. Aí vinha a moça lá dos direitos dos gordos. E vinha não sei o quê. E vinha a moça lá que falou que todo mundo quer bater uma pro Tarcísio. Tá ligado? E vinha a outra não sei o quê. Marteladas eróticas. Nossa, vinha a moça das marteladas eróticas. Vinha o outro do capacitismo. Não, porque isso é capacitismo você está falando. Isso é gordofobia. Não, capacitismo não. Nesse caso é o gordofobia. Você é gordofóbico. Você não sei o quê. E não sei o quê lá. Porque a gente estava vivendo no mundo do chapeleiro louco. Tá ligado? E de repente vem o Lula e fala assim. Então, pessoal. Agora que eu estou eleito sem maldade. Acabou esse negócio de chapeleiro louco. Tá ligado? Vou falar umas paradas aqui. Porque eu aposso que alguém chegou no Lula e falou assim. Ó, Lula. Deixa eu te falar uma coisa. Depois você saiu da cadeia. Tá ligado? Você ficou muito tempo na cadeia. Certas coisas mudaram. Então, a gente não pode mais falar que o gordo está gordo. Porque se não é gordofobia. A gente não pode falar que a obesidade mata. Porque se não é gordofobia. Ele fala, mas não está mais matando? Ele fala, não. Mas, porra. A última vez que eu fui no médico. Ele mandou. Falou que tinha umas gorduras no fígado. Eu ouvi isso. Tá ligado? Puta, que vídeo maravilhoso. Críticas, críticas. Aqui, ó. Uma das críticas foi do Kim Kataguiri. Diz o seguinte. Alô, galerinha chata que acha a obesidade lindo. O Lula falou o óbvio aqui. Vão chamá-lo de gordofóbico também? Ou vão parar de glamorizar uma doença? Aqui o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri não é aquele que também se juntou ao pessoal. E o Nicolas, o Nicolas Ferreira coloca aqui. Lula diz que banheiro trans é a invenção de satanás e que obesidade é uma doença e faz piada sobre. Não importa o que diz. Não importa o que diz. Mas quem diz? Só pra registrar mesmo. É isso, é isso, Alessandro. Tá bom. Não, mano. O pessoal, tá ligado? Sabe o que acontece? O Lula fala um bagulho desse. Ele tem a mesma reação do Bolsonaro. Alguém chega nele e fala, pega leve aí nessas paradas que você fala. Então ele fala, mano, tá de sacanagem, né, irmão? Aos setenta e poucos do segundo tempo. Você quer mesmo? Não, pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Caralho, setenta e poucos do segundo tempo. Bah, vá tomar no rabo. Eu já subi num fusca em frente sindicato. E agora você vem falar pra mim que eu não vou poder. Você tá de sacanagem. Eu acho que o Lula tem a mesma reação do Bolsonaro. Eu duvido se eu chegar no Bolsonaro e falar assim, ô Bolsonaro, sem maldade, mano. Fica falando dos bagulhos dos gordos. Não, caralho. Que é gordofobia, mano. Você tá de sacanagem, mano. Ele falou, negão, vá se fuder, mano. Eu tenho certeza que o Bolsonaro mandaria me fuder. Eu falei, negão, vá se fuder, cara. Essa altura do campeonato. Porra, já tomei uma facada no bucho. Você vem falar pra mim que eu não posso zoar um gordinho. Tá ligado? Um avantajado. Olha, faltou isso aqui pro Lula mandar que o outro tinha umas arroba. Olha, faltou. Maluco, se alguém desse um pouquinho mais de risada ali, tenha santa paciência. Ele mandou uma risada e continuou, né? Então, assim que é o mundo sem o chapeleiro louco? Assim que é o mundo? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Ah, e outro dia o próprio Flávio Dino ficou brabo porque... Porque falaram que ele falou que não ia dar boi pra gordofobia aqui na nova administração. Tá vendo? Tá ligado? É bom lembrar disso também. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal que fala de vida espiritual baseada nas escrituras. Esse daqui é o canal que vai pegar as coisas que acontecem no seu dia a dia e te mostrar aonde elas estão localizadas na Bíblia e como você pode fazer pra resolver os seus problemas. Mas peço pra você que venha nesse último vídeo dele aqui, ó, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!